Para comentar sobre a escolha do Brasil como cidade-sede, além da nossa Juliana Lisboa, que sempre faz aqui um raio-x muito apurado, como está todo o trabalho feito, o desenvolvimento da seleção feminina de futebol, não apenas a principal, mas a de base, assim como as equipes que estão participando, as equipes baianas, a gente tem aqui um reforço importante hoje, que é, vai falar, vai conversar com a gente, ela que está tendo aí uma brilhante, fazendo um brilhante trabalho junto com o Vitória na série A3 do Brasileirão Feminino. A gente tem a presença de Manny Glaze, está aqui com a gente, vou cortar aqui para o papá, para a gente conseguir... Oi, Manny, tudo bem? Seja bem-vinda. A gente vai falar sobre o Vitória, que está com já um pezinho na série A2 no ano que vem, mas, primeiro, você, junto com... A gente viu na reportagem do nosso Juracy também a participação de outra... de um grande ícone do nosso futebol, que é a Dilma, que fez um trabalho... e ainda vem fazendo um trabalho muito importante de desenvolvimento, mas, para você, qual o impacto dessa decisão da FIFA em trazer a Copa do Mundo de 2027, futebol feminino, aqui para o Brasil? Seja bem-vinda, boa noite. Boa noite a todos, obrigada pelo carinho. Falar com a TV é sempre muito especial, né? Porque a TV sempre esteve de mãos dadas com o futebol feminino, fazendo as transmissões dos jogos, e isso nos alegra muito. Então, a você, Valta Ju, a Rainan e a toda a TV, obrigado, né? Não poderia deixar de agradecer a vocês, que mesmo o futebol feminino lá atrás, vocês já davam visibilidade, e por isso que a gente tem muito carinho, né? Todas as atletas e as pessoas que são envolvidas com o futebol feminino têm muito carinho com a TV. Manny, vou assumir aqui a conversa, porque a gente já se conhece, é que a tabelinha é fácil, né? Boa noite, seja bem-vinda. Eu queria saber, Manny, o que você pensou, o que passou pela sua cabeça quando a gente teve essa já garantida, né? Que a Copa do Mundo viria para cá. A gente já tinha uma ideia de que os votos seriam todos favoráveis para que o Brasil conquistasse essa Copa do Mundo em 2027, porque já no relatório a FIFA já tinha colocado a pontuação do Brasil lá em cima, né? Então, a gente já teve Copa América, Copa do Mundo, Copa do Mundo Sub-20, enfim, agora vamos ter a Copa do Mundo feminina. O que a gente precisa fazer para realmente merecer essa competição? Ju, essa notícia veio com muita alegria para todas nós. Para todos nós, né? Porque é mais um evento de grande porte que vem para o Brasil. Então, o Brasil está preparado para ter essa competição. É uma competição mágica, maravilhosa, que vai fomentar muito mais o futebol feminino. Quer dizer, a gente já tem hoje um futebol feminino que tem se tornado forte a cada ano, mas com essa notícia vai animar muito patrocinadores, os próprios dirigentes, os clubes, as atletas, as meninas que sonham em jogar, as meninas que estão aí em idade e podem ser convocadas. Elas vão trabalhar muito para que elas estejam participando dessa Copa do Mundo. Então, a gente recebeu essa notícia com muita alegria, pulando o coração, palpitando, porque a gente já sabia que tinha possibilidade, mas quando confirmou, realmente, a gente ficou muito alegre e a gente tem certeza que vai ser um sucesso essa Copa do Mundo. Eu tive o prazer de ir na França em 2019, acompanhar um pouquinho os Jogos do Brasil, e é uma coisa muito mágica, é uma coisa excepcional. E a gente tem condições de estar na final, de repente, de ser até campeã, né? Porque qualidade nós temos, atletas nós temos, a CBF tem investido cada vez mais na profissionalização do futebol feminino, a seleção brasileira está com todo o apoio, todo o suporte. Então, essa notícia é uma das melhores notícias que nós recebemos nos últimos anos. Que massa, Mene. E, inclusive, o legal de uma Copa do Mundo, né, é que traz uma visibilidade maior e um apelo maior, né? Vamos ter seis jogos aqui na Arena Fonte Nova, a gente vê o público do futebol feminino crescendo no Brasil inteiro, principalmente em São Paulo, no Rio de Janeiro, só que aqui em Salvador a gente vê os Jogos de Bahia e Vitória ainda esvaziados, né? Eu acredito, em 2027, com o chamariz de uma Copa do Mundo, de seleções, a gente vai ver muito mais gente indo para o estádio para ver esses jogos. Já tem o jogo da seleção brasileira, inclusive, agora, na vez que vem, né? Que vai acontecer aqui, a gente torce para que tenha estádio cheio. E aí, traz o gosto e fala, pô, quero ver mais disso aqui, quero ver mais meninas jogando. E aí, vai, consequentemente, encher os estádios de Bahia, de Vitória, de Doce Mel, quem sabe, na Série A1, Série A2 do Campeonato Brasileiro. É isso que a gente torce, né, Mene? Ver cada vez mais popular esse esporte aqui na nossa terra também. Com certeza, a Bahia tem craques, é um celeiro de craques. O Nordeste é um celeiro de craques. A gente tem muitas meninas boas jogando nos seus bairros, nas escolinhas, nos clubes. Meninas que ainda não tiveram coragem de buscar um clube, porque, pelo preconceito, pela condição financeira, enfim. Mas essa notícia vai fazer com que muita gente se dedique, que muita gente se mobilize para que a gente tenha aqui uma Copa maravilhosa, uma Copa de sucesso e trazendo essa taça para o Brasil, né, que é muito superada essa taça aqui no Brasil. Ô, Mane, e lembrando também que a gente vai ter uma Copa do Mundo, uma seleção, na verdade, diferente, né? A gente já não vai ter aquele tripé que a gente sempre falava, Marta, Formiga e Cristiane, e temos um novo treinador, né, o Arthur Elias. Fala rapidamente, o que você espera dessa era, Arthur Elias? Ju, Arthur Elias é um treinador vitorioso. É um treinador que só trouxe alegria ali para o Corinthians, é um cara que tem muita experiência e que, com certeza, ele é a pessoa correta hoje no Brasil para estar à frente da seleção brasileira. Com certeza vai ser, ele vai olhar para o Brasil como um todo, ele vai estar buscando atletas de todos os locais. E é isso aí, vamos torcer, né, vamos ajudá-lo.